Você acredita que temos uma geração hoje que por conta de uma ansiedade, por conta de um, vamos dizer, por conta de uma ansiedade e de uma necessidade de ter a coisa muito rápido, ele não consegue apreciar o que o artista quer passar, muitas vezes? Muitas vezes. Eu acredito. Eu acredito e sofro com isso. Por quê? Ah, porque é muito rápido mesmo. As plataformas de música, elas te levam a isso. Se você estender muito em uma introdução, por exemplo, e soltar suas músicas no Instagram, você vai perder sua música, porque vão passar o dedo para cima e não vão ouvir o segundo acorde da sua introdução. Então, para você trabalhar com música hoje, você tem que prestar atenção nessas ferramentas de acesso à música. Já fazendo um gancho para o seu momento atual, como você vem tentando lidar com isso hoje? Depois a gente pode aprofundar mais. Ah, me adaptando a isso. Me adaptando a isso. Tem que estudar cinema para ser música. Eu tive que ser mais direto, de certo ponto, nas minhas músicas, porque, poxa, eu sou um cara, como eu disse, eu gostava de Pink Floyd, eu gostava de coisas mais... E que eram pop, né? Que eram músicas acessíveis na época delas, né? E hoje elas não teriam vez, com toda certeza. Sabe? Se você botar na rádio uma introdução do Pink Floyd, Pink Floyd não existiria. O Faroeste Caboclo faria sucesso hoje? Cara, o Faroeste Caboclo, eu acho que é um... eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque é uma história, né? E a galera gosta de ouvir história. Então, você contar uma história, às vezes você ouve podcast, por exemplo, e você fica ali amarrado naquela história. Mas eu acho que é um caso à parte, o Faroeste Caboclo, né? Pelo tempo, né? E pela construção da letra, que é uma coisa sensacional, revolucionária e tudo mais, né? Pela ascensão que tinha no momento Legião Urbana, quando eles lançaram, né? Não era uma banda qualquer que estaria lançando o Faroeste Caboclo, né? Não. Tinha uma pegada ali, que eles estavam no lugar exato, né? É, já era um sucesso. Já estavam em Brasília, né? Já tinha toda uma pegada que trazia assuntos que normalmente não se falava, assuntos polêmicos, assuntos... Ah, era uma banda que estava em evidência, né? E todo mundo prestou atenção, né? Quando lançaram aquele disco... Sei lá, já tinha quantos discos antes daquilo? Acho que já tinha dois, né? Dois. A galera já estava mais... Não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas... Mas já era uma banda que a galera conhecia. Sim. 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 Legenda Adriana Zanotto